Praticamente, o primeiro está inscrito no canal do Mago das Gudes, né? E o segundo está inscrito no nosso canal também E participar do nosso campeonato de corrida de bolinhas Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Gudes E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí a coleção de bolinhas de gude internacional do meu amigo Ronald e Priscila Galera, eles tem um canal no Youtube chamado Corrida de Bolinhas de Gudes Qual o objetivo do canal deles? O objetivo do canal deles é botar as bolinhas de gude para correr Eles compram um brinquedo lá dos Estados Unidos, trazem pro Brasil, pra casa deles Eles montam o brinquedo e faz, tipo, pega várias bolinhas de gude De gude de cores diferentes e cada bolinha de gude tem o nome de um estado E aí você vai selecionar o estado que você quer torcer para ganhar E aí se sua bolinha de gude chegar na final você vai ganhar um prêmio Logo logo vai ter um torneio do canal deles Então, se você quiser participar do torneio do canal deles Já deixa aquele like e já se inscreve aqui no canal Mago das Gudes E o canal dele vai estar na descrição também Mas galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aí Eu vou mostrar pra vocês aí as coleções de bolinhas de gude que ele tem, mano Tipo, é pacote, meu parceiro, é pacote de bolinhas de gude Ele só tem pacote agora, nesse vídeo é pacote Então vocês vão ver, mano, se liga E é caro Mas galera, é o seguinte, é caro as bolinhas de gude internacional Se vocês quiserem comprar, o link vai estar na descrição do meu canal e do canal dele Mas não é o caso, no momento eu quero que vocês, galera, eu quero que vocês aí Se inscrevam aqui no canal Mago das Gudes Que nós estamos rumo aí a 10 mil inscritos Eu quero bater 10 mil inscritos Nessa gravação aqui estamos com 6.100 inscritos Então eu quero que todos vocês aí já se inscrevam no canal Que é um canal de bolinha de gude Canal de bolinha de gude Eu ensino você a jogar gude técnicas Ensino você a ser profissional na bolinha de gude Então já deixa aquele like seu Se inscreva aqui no canal Vamos bater 10 mil inscritos E compartilha o canal pra não bater o mais rápido possível Quando o canal bater 10 mil inscritos Vai ter um torneio aqui valendo 50 reais Pra quem ganhar em primeiro lugar Então não perda, não perda, ok? Então vamos galera Vamos agora para o vídeo de Ronald e Dona Priscila Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegando aqui no canal de corridas de bolinhas de gude Ele vai mostrar aqui pra vocês aí Todos os pacotes de bolinhas de gude Que ele tem aí galera Internacional, galera Uma bolinha de gude muito, muito mais bonita uma do que a outra Então já deixa aquele like aqui nesse canal E se quiser assistir o vídeo original Quer dizer, não tem vídeo original Eu vou botar um link aqui de um vídeo Ele mostrando as bolinhas de gude dele, ok? Vou mostrar aqui pra vocês O link do canal vai estar aqui na descrição Pra você conhecer o canal e se inscrever lá no canal deles Então se inscreve lá, vamos lá Vamos ver aqui Pessoal do canal do Magas Gudes, beleza? No vídeo passado nós mostramos pra vocês A nossa coleção de bolinhas Pro canal de corridas de bolinhas de gude Então hoje nós vamos mostrar pra vocês A nossa coleção de bolinhas Que ainda estão fechadas no pacote São bolinhas de portadas, né? E reforçando que um pacote desse aqui Que nós vamos mostrar pode ser de vocês Absolutamente de graça Se investir um centavo, tá? Segue o vídeo que nós vamos explicar pra vocês Como ganhar um pacote desse aqui Esse aqui é o pacote Van Gogh Essa é a Blue Dolphin Essa é a Kukatu Galera, nós pagamos em torno de 4 a 5 dólares em cada pacote E pagamos um frete muito alto De 30 dólares mais ou menos É, o problema desse aqui na verdade é o dólar Que o dólar mata, né? Quando você pensa assim Pô, 4 dólares Então galera O dólar, como ele tá falando O dólar quando ele comprou Tava em alta E ainda tá em alta Hoje ele tá de 5 reais o dólar Se não me engano Mas acho que na época Quando ele comprou esse negócio aí Eu acho que tava de 5,40 6 reais o dólar Então Tava salgado E 5 dólares vezes 6 Ou 5,40 Dá o que? 25 Dá uns 26 a 27 reais Entendeu? Na época que ele comprou Hoje tá mais em conta Mas o frete é matando Então Se vocês quiserem comprar Porque vale a pena comprar vários pacotes E um pacote só não vale a pena não 5 dólares Até que não é tão caro, né? Mas quando você converte Multiplica por 5 aí, né? Wave break Então é como se cada pacote fosse 20 e poucos reais, né? Mais de 20 reais Cada pacote desse A gate O que também não é tão caro Porque as bolinhas são muito legais Mas o problema é o frete, né? Vou multiplicar aí O frete de 30 dólares e por 5 Vai dar 150 Cada pacote Se for comprar um pacote desse aqui Se for bone É mais de 150, 170 reais Se for comprar devido ao dólar hoje Que o frete tá muito caro Twister Nós compramos aqui pela Pelo eBay Pelo eBay Tá? Nós vamos deixar o link aí Com o macros boots Do vendedor que nós compramos Caso vocês queiram entrar em contato Dá uma olhada lá Pra ver como é que funciona Netone Mas é mais ou menos nessa faixa Então o pacote desse aqui É bonito pra caramba Realmente E essa é de coleção especial Da Copa do Mundo, né? Então tem esse capolhão grandão aqui E tem essas bolinhas menores Então Nós vamos deixar Caso vocês querem entrar em contato com o vendedor Perguntar como é Mas é caro Então como nós comentamos aqui Vocês podem ganhar um pacote desse aqui De graça Vocês podem escolher qual pacote vocês querem Tá? Nós fizemos uma Olha isso aqui que bonita essa bolinha Nós fizemos uma parceria com o Mago das Goods aqui Então Nós vamos explicar pra vocês como é que funciona Pra participar dessa promoção Que não é um sorteio, tá? É um campeonato que você vai participar de graça Você Precisa Logicamente Primeiro tá inscrito no canal do Mago das Goods, né? E O segundo Está inscrito no nosso canal Galera Umas Goods Tipo Só Goods Top Uma mais bonita do que a outra Se você quiser ganhar essas bolinhas de Goods O canal de Ronald Vai Tipo Vai dar um pacote de bolinhas de Goods Um só Tipo Pra você que participar do torneio Que ele vai fazer É um campeonato que ele faz Com a corrida de bolinha de Goods Então Vai lá no canal dele Se inscreve lá no canal O link vai estar na descrição O link do canal O link pra você comprar essas Goods Também vai estar na descrição Então é só você no link, entendeu? O canal de Ronald Corrida de bolinha de Goods E Também E Participar do nosso campeonato de corrida de bolinha de Goods Aí começou a corrida aqui Por enquanto Brasília Tá na primeira colocação São Paulo e segundo Caiu Roraima passou de São Paulo Então Tá todo mundo frio O Paraná vai E fez uma bolinha que ficou fora da corrida passada Mas é uma bolinha forte Ela pegou o caminho ruim, né? Tipo Por enquanto Amazonas Tá na liderança Pegou o caminho bom O nosso canal Como o nome já fala É corrida de bolinha de Goods Então nós fornecemos a opção Do inscrito Participar de um campeonato Ele escolhe as bolinhas dele No site que nós criamos É tudo de graça Não precisa pagar nada Aí a pessoa fala Tá Quando o santo é demais Quando eu esmolo demais O santo que desconfia Tá me confiando Quando eu esmolo demais O santo desconfia Como assim a pessoa vai dar um pacote de bolinha de graça? Nós investimos muito em canal Porque nós acreditamos que a ideia do canal De corrida de bolinha de Goods é legal Passada, né? Um paraíba ali Tá brigando ali Ô, babá Pode isso, Luiz? O que aconteceu aí? Ah, elas estão se jogando hoje O amapá tava tão bem, moço Nunca tinha passado de fase Então nós fornecemos a opção Então nós fornecemos a opção lá Da pessoa escolher as bolinhas Participar do campeonato E ganhar prêmios legais Nós temos O canal é novo Tem dois meses só Mas, tipo A tendência é que Sei lá Nós acreditamos que ele vai crescer Então esse tipo de prêmio aqui É pra incentivar realmente Que o pessoal participe Que o pessoal escolha as bolinhas E tudo mais Então é basicamente por isso Porque nós acreditamos na ideia do canal É novo Mas nós acreditamos Então você participando Do campeonato conosco Tá Você vai escolher as suas bolinhas São dez corridas no total São cinco bolinhas Que nós Entre três e cinco bolinhas Nós deixamos pra pessoa escolher E aí tem a corrida São dez corridas Torce pras suas bolinhas Se elas forem bem Aí você vai ganhando ponto no campeonato Agora teremos Bahia Fomas Dudinho, Cauã Renato, Gustavo e Ian Lucas Rora Manija Do Cauã Da Jéssica, do Robson Do Kip, do Cebolinha Aí no final O melhor inscrito Que tá no canal Das corridas de bolinhas de gude E no canal do mago Das gudes Vai ganhar um pacote desse aqui É só escolher Você não vai pagar nada E além do mais Nós temos outros prêmios também Tá Nós temos um curso Que é oferecido pela escola Ponto Brasil Curso E esse prêmio aqui também Que vai ser Um final Space Whale Space Whale no final Ele vale mais de Trezentos e quarenta e nove reais Gente Isso aqui vai ser na final E é importado também Também Então São esses prêmios Tá Sem pagar nada É tudo de graça E esse prêmio aqui Ele vai ser Esse é o oferecimento Do canal Corridas de Luz É Vai ser disponibilizado No final do campeonato No final Tá São cinco temporadas Vai começar a segunda temporada Agora São dez corridas por temporada Então Nessa segunda temporada O prêmio é esse aqui Você escolhe um pacote desse Beleza É a sua escolha A escolha do campeão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham achado interessante Nossa coleção de pacotes Espero que vocês tenham achado legal A ideia do canal Do Corrida de Banho de Gude E é isso Beleza Vem participar com a gente Vem participar conosco Pra ver se vocês ganham aqui Beleza Um abraço aí pra vocês E até mais Bom galera O vídeo do canal deles Foram esse Reagi Esse vídeo aqui é exclusivo Só tem eu Eles têm um vídeo Porém eles não vão postar No canal dele Se vocês quiserem Participar de tudo isso Que ele pediu Então é só vocês Se inscrever no canal dele Se inscrever no meu canal Deixar aquele like insano E galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Se inscreva aqui no canal Então me ajuda aí Para o próximo vídeo Falou Tchau Tchau